Vamos falar do Palmeiras que fez bonito, o Palmeiras que ganhou de 4, o Palmeiras que na hora que interessa não pipoca. Essa é a verdade e que caminha pra mais um brasileiro. Abel Ferreira, duas libertadores, tem tudo pra chegar a dois brasileiros, Copa do Brasil e é um Palmeiras velho vamp. Que o avião decolou, se a Ferrari falhou, se a Ferrari virou fusquinha, se a Ferrari não arranca, se a Ferrari não tem um piloto com culhão, eu vou falar. Pra tocar esse carro, o avião tem. O avião tem o comandante Abel Ferreira, o avião tem Hendrick, que é aquele novo membro da tripulação. O avião tem o Flaco Lopes, o avião tem vergonha na cara. E esse time do Palmeiras tem que ser lição pro Flamengo, que quando vem Baba Rovo querer defender o time do Flamengo, dizendo, ah, mas eles ganharam tudo, ah, mas esse time acomodou, o Palmeiras também já ganhou tudo.